Então, bolsinho, ó Nossa, eu tô sem vida, caralho Pai de atirar no balde, casinha Ah lá, matei o cara de longe de P90, viu? Ajuda aí, cara Eu tô sem vida, ele explodiu o balde Eu não, tá maluco? Foi o cara lá, ó Eu fui atirar nele Não, é ele mesmo que eu tô falando Ah tá, pra você que falou que fui eu Eu atirei nele e ele atirou no balde Então, ele atirou no barril Os caras são safados, né, cara? Os caras são safados, né, cara? Então, rapaziada, deixa o like no vídeo aí, beleza? Faltar a licença na divulgação, beleza? Compartilha com o seu amigo lá se você gostar desse vídeo aí Os caras rir, tá ligado? E se inscreve no canal pro canal crescer, tá ligado? Se você for novo também, caio de paraquedas aqui Se inscreve no canal, tá ligado? E me segue no Instagram, mano, que tá na descrição Ou você bota lá no Instagram, cafajás com H no final, beleza? Que você vai me achar, valeu? Tamo junto Não esquece de compartilhar e deixar o like, valeu? Tamo junto Ué, mano, já avisa que eu sou 6 jogar de P90, valeu? O quê? Só 6 jogar de P90, mano, tranquilo, mano? Beleza Tu achar uma, tu me dá, tá bom? Tá E aí, se eu não achar, eu não vou acabar morrendo, mano Ou senão eu vou ficar correndo, não vou poder nem te salvar Valeu? Quer cair onde? Bimazaki Ah, cai muita gente aqui Eu vou morrer se eu não achar P90, né? Mas em Bimazaki tem P90, cabe esse Não tô lembrado, não E aí, mano? E aí, mano? Tu achar P90, tu me dá Demorou Tamo junto Dois mil anos depois Tu tem AK-40, é? Tem demência? Não, não, é P90, não sei jogar de AK-40, não A P90? É, P90 Eu só gosto dela, porque mata mais rápido, é? Eu também, mano Mas dá pra mim, porque eu só sei jogar com ela, valeu? Eu gosto dela porque ela mata rápido Ah, achei a P90, achei Achei a P90 E essa K, vamos trocar? Não, não, não Vamos trocar essa K? Eita, caralho, eu morri, mano Me salva, socorro Meu Deus, cara E aí, vamos salvar o Parará? Morri já, mano Se fodeu Boa noite Não é boa noite, é bom dia Ainda tá dormindo Que, que bondinho o quê, filho? Você mora onde? Você mora no Brasil? Pelo amor de Deus, né? Eu moro no Brasil Você mora onde? Sou da China, cara Mentira Morre não, Rosângela Morre não Caraca, Rosângela Ô, Rosângela Mal vacilando Morreu rapidão, cara Quando o Sarah morou Quando eu desci, eu desci morrendo Desculpa Tá tranquilo, Rosângela Boa tarde E aí, beleza? Beleza Aí, já aviso que eu só sei jogar de P90, beleza? E você achar uma P90, me dá pra mim matar os caras, valeu? Tá Tamo junto E a K é onde, vocês? Ah, em Clare, o quê? Escolhe um lugar só, mano E a K é onde? Na K é em Faktori mesmo? Mano, achar uma P90, me dá, pelo amor de Deus Senão eu vou morrer, hein? Preciso de uma P90, mano Carinha, tem aí? Me dá aí? Me dá essa P90 aí? Ô, me dá essa P90 aí, mano Mano, se você jogar de P90, velho Me dá essa P90 aí, mano Me dá aí a P90 Me dá aí Ô, não tá me ouvindo não, cara? Dropa a P90 aí Dropa aí, dropa aí a P90 Ah, tá de sacanagem Ah, mano, assim não dá pra jogar não, mano Ah, porra Me dá a P90 aí, menor Nossa O que aconteceu, cara? Tem a P90 pra mim, não? Ah, pega Muita gente Aonde, aonde? Nossa, onde eu tô aqui embaixo? Pior grande vida, eu tenho P90, cara Chega! Matou? Matei, pô Pode ficar tranquilo Me dá uma P90 aí A coxa que é das costas? A da P90, é Essa das costas aí mesmo Mas ela não é muito boa, não, viu? Só de perto Eu sou chato de jogar com ela só Eu sou muito bom com ela Obrigado Ah, mano Ah, dá um pouco aqui, ó Nossa, eu tô sem vida, caralho Pai de atirar no balde, cacinha Ah lá, matei o cara de longe de P90, viu? Ajuda aí, cara Você viu? Eu tô sem vida, ele explodiu o balde Eu não, tá maluco? Foi o cara lá, ó Eu fui atirar nele Então, é ele mesmo que eu tô falando Ah, tá, pra você que falou que fui eu, viu? Caralho Eu atirei nele, ele atirou no balde Ó, tá Então, ele atirou no barril Os caras são safados, né, cara? Os caras são safados, né, cara? Agora eu tô sem vida, né? Aqui, achei um kit aqui, ó Vem cá Obrigado De nada Maria, você tem quantos anos? 44 Deu! Caralho, tu gosta desse jogo? Eu aprendi com as minhas metas Que isso, cara Aí tu gostou e tá jogando até agora Aí é bravo Eita, olha lá, olha lá Nossa, caramba Eu matei ele de P90 daqui Ele tá correndo, tá correndo Vamos lá pegar ele Vou lá pegar ele, vou lá pegar ele Ai, meu Deus Eu sou ele Calma aí, que eu tava com o outro arma aqui Não tava com o P90, não Ó, alguém papou meu kill Alguém papou meu kill, mano Olha lá, o cara lá em cima, lá Ai, caralho Nossa, ele deve estar em cima na casa, lá Acabou minha bala Acabou minha bala de P90 Socorro Nossa, onde você tá agora? Ih, outro aqui Meu Deus Ai Eu não tô vendo ninguém Você tá vendo alguém? Aqui não tá aparecendo ainda Matei, matei Fica tranquilo, tá tudo sob controle Vamos, Maria, vamos, Maria Tô procurando via da porra, Iniciar Tá aqui, Maria, tá aqui do meu lado Calma aí, tô carregando Olha o cara correndo lá Matei, matei, Maria Como é que é o seu nome? Meu nome é Carlos A minha menina pequena tá jogando aí Tá bom Vou proteger ela Vou matar geral Vamos ganhar essa, hein, Maria Tá Ô, Carlos, como é que tá escrito seu nome aqui no jogo? Vê aí, ó, quando aparecer minha vozinha Vê aí, ó, quando aparecer minha vozinha Vê aí, ó, ó, apareceu o som aí, ó Ela sabe ler? Ela sabe Tem jeito de carro, Carlos Corre aí, ó Aonde, aonde? Ih, ferrou, ferrou Vai levar geral Ih, matou a Joyce Matou a Joyce Vai lá, pô, dá vida Ai, socorro, tô tomando tiro costa Meu Deus Tem que correr, tem que... Ih, fudeu Ui, Deus Como é que é o nome desse outro aí que tá jogando? Me... Muita escutinha Carlos, como que é a primeira letra do... Do jogo Pra minha mãe te chamar? M Isso, essa amiga que ele tá, atira, atira e não mata nada Carro, 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 carro Uou, né, deu ruim, deu ruim Vou sair aqui, eu vou trabalhar Valeu Valeu, Maria Valeu Brancheirinho, saco derrubado Brancheirinho, saco de mercado Brancheirinho, me gusta de feijão que é mato